Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Três Estrelas, loja parceira do canal, aqui do amigo Rafael que trabalha aqui na Três Estrelas Loja de carro usado, semi novo e até zero quilômetro, eles também tem disponível pra venda Então, contato na descrição, procurem eles, loja Três Estrelas, pelo caso no bairro da Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro Vamos falar desse Honda HR-V, esse Honda HR-V bem bacana, 2017, carro bem interessante, bem completo, ainda muito atual Mesmo com a geração nova, é um carro aí no mercado de usado que tem uma boa aceitação, bem pedido E a gente veio aqui fazer um vídeo deste carro aqui em 2017, as primeiras versões vendidas do HR-V foram em 2016 Então, esse aqui é um carro, digamos assim, um ano depois, né? Essa daqui é a versão de entrada, pois ele tem banco em tecido, tá? Ele só não é mais de entrada porque tiveram algumas versões manual de calota Essas são bem raras de você achar Essa daqui, se eu não me engano, é uma LX E esse sistema aqui do banco do HR-V é bem interessante porque você consegue modular Então, por exemplo, se eu não quiser usar o porta-malas, você pode vir aqui, levantar o banco traseiro e baixar isso aqui, ó E aí, o banco, ele fica reclinado e você consegue carregar muita coisa aqui na parte de baixo Depois é só você levantar ele que ele volta sozinho Detalhe aqui da porta, temos esse porta-objetos aqui na porta do carro Tem aqui um acabamento, tem couro Quatro vidros são automáticos, todos os vidros A maçaneta aqui na coluna, bem característica, né? Olha o carro Bem bacana também Essa cor vinho, se não me engano, é um vermelho O nome dessa cor aqui É um vermelho mercúrio, o nome dessa cor Ela se perpetua na nova linha do HR-V Detalhe do painel do carro A chave dele Chave canivete Vou mostrar aqui pra vocês, ó A chave dele Canivete, Honda Olha aí Tem abertura, travamento Aqui, detalhe do rádio Temos aqui, acabamento em couro Porta-objetos Aqui, detalhe do painel Que ele é bem linear, né? O painel do carro E essas saídas de ar Na época foram bem Assim Como é que eu vou falar pra vocês? Deram uma revolucionada, né? Que o painel do HR-V, ele vem bem moderno Com desenhos bem futurísticos Então você tem aqui a saída do ar Pro motorista Tem a saída lá também E a saída central, que seria aqui E uma aqui, não Ela é toda junta aqui Com essas três saídas aqui Detalhe aqui da saída do ar-condicionado Câmbio automático Esse console também Na época foi um negócio Que chamou muita atenção, né? Porque trouxe um aspecto Mais de carro premium Tem aqui Os porta-copos Porta-garrafa Aqui o apoio de braço Com regulagem E aqui Porta-objetos Também Temos aqui Saída 12V Aqui a tomadinha Volante Não é revestido em couro Mas tem linhas multifunções O painel desse carro também é bem bacana Retrovisor comum Temos aqui A iluminação Aqui também Aqui quebra-sol Com espelhinho Aqui também Quebra-sol Com espelhinho E o carro é bem confortável Bem construído Mesmo aqui sendo a versão de entrada Você vê que aqui Tudo macio A porta Parece até que é couro Aqui na porta toda Então assim Você vê que o carro Tem um bom acabamento Bem trabalhado Nesse quesito Achei bem interessante As rodas também Aro 17 Roda Aro 17 Com esse acabamento Black Peno E diamantado Bem legal Aqui galera Detalhe da dianteira Farol já escurecido Detalhe aqui da grade Com esse filete cromado Bem bacana Vou mostrar aqui para vocês Olha isso Detalhe aqui Da porta Como foi para vocês Tudo macio O acabamento aqui Não é um soft touch Ela lembra um couro Aqui também Então você vê Os quatro vidros elétricos Automáticos Regulagem elétrica Do retrovisor Maçaneta cromada Então você vê Que é um carro Já bem completo Nessa versão LX Que é de entrada Ela não vai ter Por exemplo Rack de teto Não vai ter o neblina Dianteiro Mas já é um carro Bem interessante Aí você vai perguntar Antônio Mas quanto que estão Pedindo neste carro aí Que vocês estão mostrando Para a gente Esse carro aqui galera Está custando R$ 84.900 É o preço que eles estão Pedindo nela Isso aqui é legalzinho Esse arco Quer ver Eu vou tirar a chave Ele apaga Vou colocar a chave Ele acende O painel Tem uma grafia Bem interessante Aqui ele mostra Onde está a posição Do câmbio Computador de bordo Mas para você mexer No computador de bordo Você tem que apertar Esse palito aqui Aí você vai vendo Km por litro KpA, KpB Detalhe aqui do console Bem interessante E aproveitando aqui O gancho Estamos falando De um carro usado Vou falar com vocês O seguinte Esse carro aqui Você pode estar Pesquisando Tudo dele Com apenas a placa Do carro No site Tem empresa Olho no carro Não só ele Como qualquer carro Usado Que você encontre por aí Usado Ou semi novo O que é a empresa Olho no carro Ela é uma empresa Que é com apenas a placa Do carro Você consegue saber Se o carro já tem Passagens por leilão Roubo Furto Batida Se o carro está com dívida Se o carro Você consegue Fechar todo o histórico Do carro É bem interessante Para você fazer Uma compra segura E ver se realmente O carro que estão lhe oferecendo Se ele está realmente Com a procedência Se realmente O vendedor Te falou Se é real No caso aqui Eu afirmo Com vocês Que Poxa Eu conheço O Rafael já um tempão A 3 estrelas Aqui é uma loja Já de nome Então eles Não vão pegar Um carro Ruim E vão mentir Para você Mas caso você Conte um anúncio Particular Ou uma loja Que não é Recomendada Você É bom fazer isso Para você Se resguardar De que o carro Que você está comprando Realmente Tem procedência Esse aqui É o teto Clarinho O banco Mesmo sendo de tecido É muito confortável O banco desse carro Aqui Bem bacana Você pode reparar Que o volante Aqui tem um monte De funções Atender e desligar Uma ligação Aqui ele também Tem regulagem Mostra para vocês Aqui embaixo Ele tem uma alavanca Esse tem regulagem De altura E profundidade Bem interessante Também Temos aqui O controle De tração Estabilidade Aqui você abre Para baixar seu carro E aqui você abre O capô Você tem duas alavancas Aqui na parte de baixo Esse carro tem um motor 1.8 De 139 cavalos Na gasolina 140 No etanol Esse carro Ele Tem um câmbio Automático Esse carro Ele tem 17kg De torque 17,3 No etanol Não Na gasolina 17,4 no etanol Disponível Lá na casa 5.000 RPM Trabalha com o câmbio CVT Que simula T7 marchas Olha aí Manta Acústica Aqui o bracinho Para você levantar E deixar O capô Erguido Bem interessante É um carro bom Mecânica Honda Já bem Confiável Carro Bem confortável Também Carro moderno Bem atual Também É um SUV E Bom Pelo valor Que estão pedindo Nele Galera Valor de mercado Olha aqui Detalhe onde você vai Abastecer ele Como eu falei Para vocês Lembrando que na descrição Do vídeo Tem toda a ficha técnica Desse carro aqui Preço Contato Do consultor Aqui da loja Rafael Fala que vem Através do canal Garage RJ Que tem condição especial Para vocês Olha o carro Freio disco Nas quatro rodas Freio de mão Eletrônico Eu até mostrei para vocês Aqui Freio de mão Nesse carro É eletrônico Ele tem o Brake Hold Então já é um carro Bem completo Por 84.000 Galera Vou te falar É uma opção Bem interessante Porque você está levando Um SUV Quem não entende De carro Ele é bem parecido Com um HR-V 2018 2019 Está de traseira Ele é muito parecido Até com o HR-V 2020 Mudou sua lanterna Então é um carro Ainda bem atual E se você for pegar Um carro zero hoje Para comprar Na casa ali Dos 84.000 35.000 Você vai levar o que? Um Onix LT Você vai levar ali Um Fiat Argo Freck Não sei Mas está tudo Nessa casa aí É que você está falando De um SUV É um carro pouco rodado Se não me engano Esse carro está com 40.000 rodado Realmente é muito novo Vou até mostrar para vocês A quilometragem desse carro Até liguei o painel Mas acho que não mostrei Para vocês não Você repara A pintura do carro Toda novinha Então assim De vez em quando Eu faço uns vídeos Nessa pegada Mostrando para vocês Os carros usados Como a gente tem Parceria aqui Com essa loja também Olha que bacana Vou ligar ele aqui Para vocês poderem ver Vou pisar no freio Vamos ver aqui O trip dele total Olha lá 46.000 rodados Esse carro tem 46.601 km Então realmente É um carro muito novo Olha Um toque Desce o vidro Vou botar o carro aqui Em R Esse aqui Só não vai ter Câmera de ré Nem sensor A primeira coisa Que eu colocaria Nesse carro Era a câmera de ré Que no retrovisor E o sensor de estacionamento Nossa Que agonia Ele está perto da parede Mas eu sei Mais ou menos A distância Então eu sei Já que está bom Para parar o carro Mas é muito esquisito Porque Você manobra o carro E Você não sabe Se está muito perto Da parede Vamos ver aqui O parede Na mesma distância Que ele estava Por que? Não sei se vocês viram No começo do vídeo Mas eu acho que Eu já tinha puxado o carro já Ele estava nesse limite Aqui De eu abrir a porta Aqui por conta desse Hyundai HB20 Aqui do lado Mas é um carro Que tem ajuste do banco Tem ajuste da coluna Deixa eu ligar Para vocês aqui O rádio É bluetooth original Tem aqui Os comandos Do ar condicionado Entendeu? Aqui você Fecha a circulação Desembaçamento Do vidro Tá? Você tem aqui embaixo Umas tomadas Aqui embaixo Você tem tomada ali USB Do lado de casa Você tem uma tomada 12 volts Vocês podem reparar aí E do lado de casa Você tem uma tomada USB Do tipo A Porta luvas Do carro Carro suave Bem interessante Carro muito bem construído Carro bacana Pouquíssimo rodado Carro bacana Muito bom Só isso que eu faria Eu botava um Sensor de estacionamento Da câmera de ré Ficaria show Lanterna em LED Vai ser um carro Muito interessante Detalhe do espaço traseiro Aqui ó Vou mostrar aqui A porta de trás Aqui vocês poderem ver O espaço traseiro Desse carro É muito bom É um carro Que dá pra você usar Com a família Deixa eu mostrar Com vocês aqui Deixa eu ver Se eu vou pegar Aqui na parede Vai pegar Ó Detalhe do porta-malas Do carro Porta-malas Bem amplo Lembrando que Esse HR-V aqui Ele tem um porta-malas Maior do que o HR-V Novo Tá? O HR-V novo Ele perdeu Cerca de 80 litros Se não me engano 32 litros De capacidade do porta-malas Pra esse HR-V aqui Por conta do espaço interno Que eles preferiram Privilegiar mais Do que o porta-malas Tá? Então é isso galera Já deixa o like Nesse vídeo Se inscreva no canal Entreçados nesse carro aqui Procura aqui A loja 3 estrelas Essa loja fica Na Avenida Nelson Cardoso No bairro da Taquara Contrato do consultor Na descrição Então é isso galera Tamo junto Valeu